Como entender uma habilidade da BNCC? Eu vejo muitos professores que às vezes têm dúvidas, têm dificuldades em entender o que a habilidade está me pedindo. Como é que eu vou trabalhar aquela habilidade? O que é que eu tenho que trabalhar aqui? Então, eu vim trazer isso para você nesse vídeo. Meu nome é Ludmilla Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Se você deseja um conteúdo mais prático, atividades relacionadas às habilidades, eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo o link do nosso curso de alfabetização. Lá, para cada habilidade de alfabetização da BNCC, a gente tem atividades lúdicas e atividades escritas também, para cada uma delas. Mas aqui a gente vai entender a leitura da habilidade para você saber o que trabalhar, para você compreender essa habilidade. A primeira coisa que eu te indico a fazer é imprimir a BNCC do ano que você vai trabalhar. Por quê? Porque com ela impressa você tem uma visão mais ampla. A BNCC, ela é feita como que num diagrama de árvores, onde a gente tem aqui um eixo, esse eixo vai trazer objetos de conhecimento, esses objetos de conhecimento vão trazer as habilidades. Quando você percebe onde está aquela habilidade, a que eixo ela pertence, quais são os objetos de conhecimento relacionados, a compreensão fica mais fácil. Então, por exemplo, nós temos habilidades na BNCC que são extremamente parecidas, tá? Listam ali os mesmos gêneros textuais e quando você olha, uma vez ela apareceu no eixo leitura, outra vez ela apareceu no eixo produção escrita. Então, você percebe que está falando dos mesmos gêneros, mas tem a capacidade de ler e compreender e tem a capacidade de produzir o texto conforme aquele gênero. Então, isso vai te ajudar. O objeto de conhecimento seria como que o conteúdo que está envolvido ali, o assunto que está envolvido ali, tá? Então, a gente tem esse apoio, essa visão mais ampla vai te ajudar. E existe também uma estrutura da habilidade da BNCC. Assim como a gente estuda com as crianças ali a estrutura dos gêneros textuais, nós temos uma estrutura básica das habilidades, onde vai aparecer primeiro um verbo, um ou mais, verbos, tá? Esses verbos são processos cognitivos envolvidos na habilidade. Então, processos cognitivos envolvidos na habilidade é a primeira coisa que aparece em forma de verbos. Se você puxar aí na memória, você vai se lembrar de um método de ensino que relaciona, assim, né? Esses processos cognitivos com verbos que é a taxonomia de Bloom. Mas mesmo que você não se lembre, a gente vai entender por aqui, tá bom? Começamos com o verbo. Por exemplo, uma habilidade aqui, olha, é F de ensino fundamental, 12 que é primeiro e segundo ano, língua portuguesa 08, que é uma habilidade que está no eixo de leitura e escuta e que está relacionada à compreensão em leitura. Então, o objeto de conhecimento é compreensão em leitura. E ele vem assim, ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Foto-legendas em notícias, manchetes e leads em notícias, álbum de fotos digitais noticiosos e notícias curtas para público infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto do texto. Então, veja só, qual que é o verbo? Ler e compreender. Os verbos são ler e compreender. Então, ler e compreender, o quê? Aí a gente vem para o complemento. O complemento é o objeto de conhecimento. Esse objeto de conhecimento aqui, quais que são os objetos de conhecimento? São textos jornalísticos, né? Vou repetir, olha, ler e compreender em colaboração com os colegas e a ajuda do professor. Foto-legendas em notícias, manchetes, leads, álbuns. Então, textos jornalísticos. Alguns textos jornalísticos que eu vou conseguir trabalhar aqui com a minha criança de primeiro e segundo ano. E em seguida, vem o contexto e a especificação. Então, a gente diz, olha, textos jornalísticos infantis, considerando a situação comunicativa, o tema e o assunto do texto. Aqui a gente faz um modificador desse complemento, né? A gente vai deixar mais específico o que é que a criança tem que saber. O que é que a gente vai observar nesse momento aqui, para que a criança compreenda o que está lendo. Aqui eu li, né, uma habilidade de língua portuguesa. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler e compreender. A gente tem que levar texto para a criança, esses textos desses gêneros e trazer para a criança, né? A finalidade, discutir com a criança, na verdade, a finalidade, como é que ele se estrutura, onde é que a gente encontra, se ele é diferente dos outros. Fazer a leitura ali do que está implícito, do que está explícito, para que a criança realmente leia e compreenda. Aqui, a gente fez a leitura de uma habilidade de língua portuguesa. Mas, em todos os componentes curriculares, português, matemática, geografia, história e ciência, em todos, a gente vai ter a mesma estrutura. O verbo complemento e o modificador do verbo. Se você tiver dúvida sobre uma habilidade específica, deixa ela para mim nos comentários, que eu posso fazer um vídeo com sugestões de atividades para você realizar com a sua criança. Se você gostou do vídeo, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!